Anvisa informou que dois lotes de chocolate garoto devem ser recolhidos do mercado com risco de conter pequenos fragmentos de vidro em produtos dos lotes mencionados, podendo causar lesões na boca ou mucosas. Lotes que devem ser recolhidos Lote 225212941G, Chocolate ao leite com castanhas de caju, marca Garoto, Tablete 80G, Validade 9 de setembro de 2023, Lote 225312941G, Chocolate ao leite com castanhas de caju e uvas passas, marca Garoto, Tablete 80G, Validade 9 de setembro de 2023 com base nos registros da empresa, há possibilidade de contaminação apenas nos dois lotes mencionados, não havendo restrição de uso dos demais produtos da marca. Se for identificado os códigos de lote 225212941G ou 225312941G, não consuma o produto. Guarde a embalagem e entre em contato com o serviço ao consumidor Garoto, pelo telefone 0800 055 9550, de segunda a sexta, das 8h00 às 18h00, exceto feriados, ou pelo e-mail sacgaroto arroba garoto.com.br para troca ou reembolso. E aí E aí Obrigado.